Música Fartal 2012, estamos aqui com o Carlos da Sebo Cultural que vai falar para nós sobre a sua participação nessa Fartal Carlos, seja bem-vindo à TV Confoz mais uma vez Eu que agradeço Bom, esta é a nossa quarta Fartal que estamos expondo Viemos com o propósito de trazer cultura, informação e entretenimento Acreditamos que a Fartal é um espaço não mais gastronômico ou de artesanato E sim um espaço ao qual cabe a cultura, a informação e entretenimento E a Livraria Sebo Cultural tem o propósito de levar isso através dos livros Quais são as novidades que você trouxe este ano para a Fartal? Fala um pouquinho para nós Este ano nós vemos com uma postura um pouco diferente dos demais anos que nós estávamos expondo Vemos com um acervo médio de em torno de 10 mil livros Dentro desses livros, digamos que 90% são livros de 10 reais Ou seja, você vai até o estande e escolhe qualquer livro por 10 reais Claro que também tem uma diversidade de livros da mídia, de vinis, de CDs e DVDs, revistas Enfim, um leque de opções Mas digamos que 90% do nosso acervo que nós trouxemos para a Fartal são compostos de qualquer livro por 10 reais Como que surgiu a Sebo Cultural? Conta um pouquinho para nós A ideia surgiu de uma parceria que ocorreu entre eu e a minha irmã, ambos professores E resolvemos apostar em Foz do Iguaçu, visto que a família possui outras ramificações de sebos em outras cidades espalhadas pelo Brasil E com essa junção entre eu e minha irmã, resolvemos apostar em Foz do Iguaçu E quanto tempo tem a Sebo já? A Sebo vai fazer 4 anos, tem 3 anos, por volta de 3 anos e meio Nós contamos com um acervo médio de 70 mil livros, 25 mil revistas, 10 mil vinis, 5 mil CDs e 5 mil DVDs Separados por áreas específicas, no ambiente arejado Ao qual tira aquela concepção que o Sebo é aquele espaço escuro, sujo Não, os livros são conservados, os livros estão separados por áreas específicas Em um ambiente bem aconchegante Nós realizamos mensalmente um sarau literário Realizamos também atividades culturais no interior da loja Aos sábados a gente conta com uma música ao vivo, uma MPB E estamos sempre realizando atividades culturais Recentemente conseguimos a aprovação de um projeto junto ao Ministério da Cultura Ao qual fomos contemplados O projeto se baseia em 18 atividades culturais no interior da loja Essas atividades são subdivididas em sarau literário, contação de histórias e rodas de leitura O objetivo é atingir as escolas municipais e estaduais e também as universidades De que forma? Levando a esses colégios estaduais e municipais Sarau literário, contação de histórias e exposições de livros no interior do colégio Isso é um objetivo que nós temos a longo prazo E a partir do segundo semestre de 2012 agora já iremos colocar em prática Eu como professor diria sim Diria que tudo começa desde a educação infantil Eu acho que o gosto pela leitura Ou seja, a população em si A cultura do iguaçãense Ela só vai mudar ali Ali na educação infantil Só assim podemos melhorar o nível de, digamos assim, escolaridade de todos Carlos, você veio trazer cultura aqui na Fartal E qual é essa importância da cultura para o povo iguaçãense? Como eu disse, o propósito nosso na Fartal é levar cultura, informação e entretenimento Através dos livros E o povo iguaçãense, eu diria sim Que a população em si, ela está em constante mudança cultural A Foz do Iguaçu, ela caminha numa perspectiva muito positiva Como grandes centros, como Curitiba, São Paulo A grande importância disso Que esses eventos Como a Fartal, Feira do Livro Todos esses eventos ao qual Possa ser levado o gosto pela leitura Ou melhor, o acesso ao livro Só faz engrandecer Eu diria sim que a Livraria Sebo Cultural Tem muitas barreiras Que foram rompidas Mas temos muito a fazer ainda Então estamos dispostos a esse 2012 A romper esses paradigmas que o iguaçãense não gosta de ler Eu diria que não Eu diria que o povo iguaçãense em si está em plena mudança E eu acho que é uma questão de tempo Para a Foz do Iguaçu se tornar uma referência cultural Aquelas pessoas que não tiver oportunidade De conhecer nosso acervo aqui na Fartal Que venham até a nossa loja Fica na Jordi Sães, 623 Trabalhamos com compra, venda e troca O cliente leva a mercadoria até a loja É feita uma pré-avaliação na compra E uma pré-avaliação na troca E fica a critério do cliente escolher O que é melhor para ele A livraria também Ela é subdividida em áreas Bem organizado, um ambiente arejado E todas as áreas separadas Que vai desde literatura a livros técnicos